Porque na moda, tudo é competitivo e há muita gente aí que vai tentar ou já tentou tirar vantagem de você por não ter conhecimento, por não conhecer o mercado e é importante que você esteja ciente aí desses perigos. Para caso você enfrente algum deles, você saiba como sair, quais medidas tomar para você se proteger, tá bom? Primeiro, não assine nenhum contrato sem antes lê-lo, cuidadosamente. Você precisa se certificar que você entendeu tudo e os termos que estão ali naquele contrato, tá? E de que não há ali nenhuma cláusula ali que possa de repente te prejudicar, que possa ser prejudicial para a sua saúde, para você, para a sua carreira. É muito importante ler isso. Os contratos são válidos e você precisa ler. Segundo, não viaja com ninguém, não vai para algum lugar que você não conhece, com quem você não confia. Se alguém está te convidando, não vai, tá? Sempre, e se for, avisa alguém. Avisa quando você está indo, para onde você está indo e quando você volta, tá? Outra coisa, não bebe, não aceita bebida, comida de pessoas que você não conhece, tá? Primeiro, não use drogas também, tá? Isso vai deixar você muito vulnerável. Foge disso. O modelo não tem que usar droga, tá? Se você estiver sendo explorado ou maltratado, você precisa denunciar imediatamente, porque isso pode acontecer. Às vezes, você está sozinho e tem pessoas que aproveitam ainda a sua ingenuidade e quer aproveitar de você, de alguma forma. Então, é importante que você denuncie, porque na indústria da moda, da mesma forma que tem muito glamour, muita gente boa, ele tem muita gente que não presta também, tá? É muito gratificante, tem todo o glamour, tem todos os eventos, a possibilidade de enriquecer, mas é importante estar ciente aí dos perigos que correm aí, tá bom?